O diretor de redação do jornal francês Le Monde, Henrique Israelevitch, morreu terça-feira aos 58 anos. Ele foi levado a um hospital em Paris após passar mal no trabalho. Há relatos de que tenha tido um ataque cardíaco durante uma reunião. O jornalista, especializado em economia, também ocupava a vice-presidência do Conselho de Fiscalização das revistas Telegrama e Courier Internacional.